Os belgas estavam em estado de graça nesta sexta-feira, do lado de fora do estádio em Kazan pela Copa da Rússia. Afinal, os diabos vermelhos venceram o Brasil e vão disputar as semifinais contra a França. Após o 2x1 sobre os pentacampeões mundiais, não foi difícil sonhar com o título. Vamos à semifinal contra os franceses. Vamos ganhar. Vamos depois para a final e ser campeões do mundo. Conseguimos impedir o Brasil de avançar e de fazer o seu normal. Seu jogo de sempre. A gente apanhou um pouco, mas é lógico, é o Brasil. Durante uns 20 minutos ficamos meio perdidos. Sentimos que nossos jogadores da defesa perdiam um pouco de energia. O que é extraordinário nesta equipe é a vontade e o jogo coletivo. Do lado brasileiro, o sentimento era de perplexidade com a derrota. Surpresa que fez gente até se enrolar no inglês. O Brasil não jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo melhorou. Mas o resultado não favoreceu o time brasileiro. Parabéns para a Bélgica. O resultado não favoreceu o time brasileiro. Então, congratulações para a Bélgica. Foi um bom jogo, como sempre. O Brasil fez, mas... Foi um grande jogo, como o Brasil faz sempre. Mas tivemos pouca sorte. Quase chegamos. Acho que o placar justo teria sido 2 a 2. Mas o futebol é assim. Algumas vezes, o melhor perde. A seleção belga enfrenta a França na próxima terça-feira em São Petersburgo. Os brasileiros agora voltam para casa. A seleção belga enfrenta a França na qual o Brasil é em São Petersburgo. A seleção belga enfrenta a França. Obrigado.